das contradições. Então, aquilo que a gente vê na obra de arte, o tempo todo, na boa obra de Ana Gama, se você transpõe isso para o plano político, a democracia é exatamente isso, a condivência das tensões, dos conflitos, do contraditório. E o Estado de Direito Democrático é exatamente isso, o direito você precisa do advogado, você precisa da contradição, e tudo mais. Então, isso me toca particularmente, e a ideia de vanguarda, a ideia de vanguarda, eu trabalhei no Museu de Arte Moderna há muitos anos, eu vivi esse tempo todo, na década de 70 no MAM, e a gente explorando justamente as contradições estéticas como contradições sociais, como contradições econômicas, como contradições políticas e tudo mais. De forma que a... eu estou aqui de espectador, você me deixou na calça curta e justa aqui. Enfim, então, e por ser filósofo também, eu presido a Academia da Universidade de Filosofia, sou filósofo de carreira, além de ter minha carreira de artista também, de forma que é uma identidade muito grande que se criou entre eu e o Maltner, entre mim e o Maltner, depois a minha irmã também foi amiga dele em Nova Iorque e tudo. Então, e agora uma coisa importante de observar é que todo verdadeiro grande artista tem os compromissos com a verdade. E o Maltner coloca a verdade acima da ideologia, acima de tudo. E agora vamos ouvir a verdade estética dele com a música dele. Obrigado. Eu só queria dizer que também na mão nós fazemos pactos, porque o judaísmo começa em Alamarla, o faraó, a menor dos quatro, da antiga dinastia, que vira Akinat, Nefertit, vem Moisés, vem Tunes, Jesus de Nazaré e Maomé também. E aqui, então, nós temos os cristãos novos que trabalharam muito, o Maurício de nação e o padre Antônio Vieira ia ser queimado na fundeira porque era amigo dos hebreus. E também tem um rabino que está enterrado na Amazônia e quiser levar-o para Israel. Mas aí as autoridades não queriam dizer não, não, porque ele é um ídolo, ele recebe peregrinação contínua dos católicos dos santos católicos. Eu queria falar de um livro aqui que eu trouxe para mostrar para o Maltner. As Religiões do Rio, é um livro de João do Rio, que era mulato, homossexual, e ele escreve esse livro em 1906. João do Rio é considerado o maior cronista da história, e é incrível que ele vai para a peça 11 e vai ter as religiões que tinham lá. Só para vocês terem uma ideia, lá você tinha os lã-negros, que eram os negros que tinham vindo da Bahia, fugidos da Revolta de Malês e vieram para cá, tinha os bantos que estavam lá também, quer dizer, diferentes tipos de candomblé que aconteciam, a igreja positivista, os maronistas que eram cristãos do Líbano, tinha os filófisiólatras, que eu nem entendi direito o que é, o movimento evangélico, tinha batista, tinha presbiteriano, tinha igreja fluminense, tinha ACM, os cristãos, satanismo, exorcismo, as sacerdotisas do futuro, a Nova Jerusalém, o culto do mar, o espiritismo e as sinagogas, quer dizer, isso tudo acontecendo no início do século XX, convivendo juntos, e é incrível que no Brasil possível o samba nasce dessa epifania, desse encontro. Eu vou comentar só para ler, eu vou comentar. Eu vou comentar. O samba agora é só para ler. O candomblé, ele preocupado porque a maior aglomeração da intimidade negra era no Rio de Janeiro, e só na Bahia. E eles preocupados, é um comando religioso agindo como o governo do Brasil. Eles mandam, então, os iaôs, os pais de santos, para ajudar a dirigir os seus filhos desprotegidos. Daí a importância da ala das baianas, nas escolas de samba e tudo, que é tudo determinação política. Como a Índia fez aquele, o Berkeley Nova, aquela coisa de estudos hindus, que influenciou a peak generation e tudo, são os comandos religiosos da verdade. São religiões políticas e também tem as religiões ateias, que também são religiosas aqui, mas aqui é determinado. Por favor. Aí eu decidi cantar alguma coisa da Praça 11, para a gente abrir aqui, e aproveitar e falar também da música chamada Positivismo, que também é de uma parceria de Noel Rosa com Oresto Barbosa, que, segundo o Manuel Bandeira, tem o verso mais bonito, do Chão de Estrelas, tem o verso mais bonito da música brasileira, que é... Isso aí o Caetano, tropeçava no desastro desastrado, e o Caetano fez um livro, um livro. Mas ele também atropessava no desastro, distraída, não era isso? É, sim, sim. Então, é... E aí, quer dizer... O Oresto Barbosa tem essa parceria com o Noel, que é o positivismo. Vai falar do amor na ordem e progresso, mas ele fala que o amor abandona ele, né? Você fala que deixa de lado. Porque fica só a ordem e progresso. A república adquire a primeira religião ateia, positivista, né? Tiram... Por que que tiram o amor? Para que não pensasse que todo mundo só queria a mulher aqui. Aqui, o ódio da república. Bocejavam com os canões de palavra de Santana. É o seguinte, eles tiraram a palavra amor para que não se pensasse que a república iria se imiscuir na vida particular de cada homem. Foi por extrema delicadeza, consideração e direitos sobre a sua parede. Não, eu estou falando da letra do Oresto, ele brinca com isso, ele fala. Você vai tirar o amor por isso para não merecer, e seria a pressão do Estado. Ah, pronto, claro. Do Estado. Mas na letra da música tem uma brincadeira que ele faz com o amor. A mulher tivesse deixado ele de lado. Pela ordem e pelo progresso. E é engraçado que parece que tem uma rixa do Noel com o Oresto Barbosa, que o Noel não tinha feito uma música, ele ficava com essa letra, e foi chegando no ouvido do Noel que o Oresto Barbosa não estava satisfeito. Por que essa música não sai e tal? E aí o Noel fez a música e acrescentou um verso. A intriga nasce de um café pequeno que se toma para ver quem vai pagar. Para não se ter mais do veneno. Eu escuta com o Wilson Batista. O Wilson Batista tinha razão. Então, eu falava errado. Não é isso? Eu vou cantar, então, o Wilson Batista também. Um grande hotel. Eles fizeram a Praça 11, né? Isso. Que foi uma profecia, porque ele fala algum dia nova praça, nós teremos... E a Praça é a da Potelosa que tem o maior espetáculo da Terra. Vamos acabar com a Praça 11, vai haver mais escola de samba. Não vai, não vai, não vai. Chora, o tamborim. Chora, o tamborim. Chora, o morro inteiro. Chora, o Senhor. Quero deve. Chora, a praça é nessa rícola que chama... É, extensions do mundo. Ondrópio. Doutro. Tem. Navarro. Vamos seconds. Está tudouela. O amar, né? Que lu. Metal, maus. Vamos acabar com a praça 11 Não vai haver mais escola de samba, não vai Chora o campo e chora o campo inteiro Papel, salgueiro, mangueiro, estação primeira Guardai os vossos pandeiros, guardai Porque a escola de samba não sai Adeus minha praça 11, adeus Já sabemos que vai desaparecer Leva contigo a nossa recordação Mas brilharás eternamente nosso coração E algum dia nova praça nós teremos E algum dia nova praça nós teremos E o teu passado cantaremos A verdade, meu amor, mora no cruz É Pilatos, lá na vida é quem nos diz E também faleceu por ter pescoço No alto da minhotina de bares A verdade, meu amor, mora no cruz É Pilatos, lá na vida é quem nos diz E também faleceu por ter pescoço Infeliz, o alto da minhotina de bares Vai, orgulhosa, querida Mas aceita esta lição No cano e o incerto da vida A livração que é o coração O amor vem por princípio A ordem por paz O progresso é que deve vir por mim Desprezaste esta lei de agosto contigo E posto ser feliz longe de mim O amor vem por princípio A ordem por paz O progresso é que deve vir por mim Desprezaste esta lei de agosto contigo E posto ser feliz longe de mim Vale coração que não vibra Com seus juros exorbitantes Vai transformar outra, livrar Vem de me dar O doante A intriga nasce de um café pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno Foi que eu já resolvi me envenenar A intriga nasce de um café pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno Foi que eu já resolvi me envenenar Com a capa, com a praça Vou tocar mais uma Que ilustra muito O que o Maltina fala O Pixinguinha O Pixinguinha nasce no final do século XIX E acho que também muda muita coisa Ele tem uma música chamada Ele tem uma música chamada Yaô Que são as igrejas santas Mas também tem muitos significados guardados E nessa música Ele vai dizer que Enfim, convive Também tudo Porque ele fala que É tudo junto numa festa de Yaô E tem Xangô Que é de um ala Tem Oxalá Que pega de Oxalá A influência árabe Que o Jeovat Alá Também Tudo que tem Alá Se Deus quiser Que tomara Está aí Quer dizer Tem esse braço também Do Canoblé Que sincretiza os malês São isso São negros Tem gente que diz Que eles se islamizaram aqui Se converteram os malês Seriam os nagões Islamizados convertidos Cada um fala Tem uma versão dessa história De quem seriam os malês Porque tem os nalsais Que eram negros Que já vieram islamizar Tem os fulanos Que fizeram o califado de Socoto E então Os malês em princípio Seriam os mais sincréticos Por isso que eu acho Que eles não batem muito Que tem uma teoria Que diz que A ideia deles Seria fundar um califado Aqui no Brasil Mas eles Me parecem os mais sincréticos Eles não tinham Essa propriedade intelectual Como teriam aqueles Fulanos No califado Não dá para saber Exatamente o que aconteceu Mas nessa letra do Xinguinha Está tudo Está também Saravá Que já são os bantos Tudo numa festa de Aô E Aô também é o nome De uma tribo De bantos de Moçambique Eu fui descobrir Aqui como um terreiro Pelo a dia Faz inveja pra gente Que não tem Tem um jacotado Preto velho Tem uma festa de Aô Tem um jacotado Preto velho Tem uma festa de Aô Tem um jacotado Preto velho Tem uma festa de Aô Tem um jacotado Preto velho Tem uma festa de Aô Tem nego de Ubu De Oxalá De Amanjá Toma de Oxóssia é caçador, ora viva Toma de Oxóssia é caçador, ora viva E oh, e oh, e oh, e oh No terreiro de prego velho, ia, ia Vamos saravar, meu pai Chegou no terreiro de prego velho, ia, ia Vamos saravar, meu pai Chegou, ai que cor no terreiro Peloadinha faz inveja pra gente, que não tem Ai que cor no terreiro de prego velho Faz inveja pra gente, que não tem Vamos já comprar o prego velho Tem uma festa de alô Vamos já comprar o prego velho Tem uma festa de alô Vamos já comprar o prego velho Há uma festa de alô Vamos já comprar o prego velho Há uma festa de alô Tem nego de Oxóssia é caçador, ora viva Oh, Iô, 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 no terreiro de prego velho, ia, ia Vamos caravar aqui, meu pai Chegou No terreiro de preto, velho, ia, ia Vamos caravar aqui, meu pai Chegou Aqui ficou no terreiro, pelo a dia Faz inveja pra gente que não tem um Aqui ficou no terreiro, pelo a dia Faz inveja pra gente que não tem um Só que cheguinha Eu tenho uma música, que eu compus chamada Judeu do Lato E a gente fez essa música pra As palestras do Mautner Sobre Nietzsche Porque assim já resolvia logo tudo Uma vez só Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Ai, 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 sou um judeu mulato, é bom reoçar o papo, papo que não sei se vem, de Pernambuco ou Jerusalém. Sou um judeu mulato, é bom reoçar o papo, papo que não sei se vem, de Pernambuco ou Jerusalém. Nos camaviais, água adentro de paz, nos mananciais, sem direitos iguais, da boca de luz, na mão dos fariseus, nada novo sobre o sol, cara a cara com os seus. Sou um judeu mulato, é bom reoçar o papo, papo que não sei se vem, de Pernambuco ou Jerusalém. Sou um judeu mulato, é bom reoçar o papo, papo que não sei se vem, de Pernambuco ou Jerusalém. Anjo Gabriel, o profeta de Israel, louco de Pinel, nas tranças de Rapunzel. Ouça meu amor, se um dia você for, rumo a Salvador, então é pra lá que eu vou. Sou um judeu mulato, é bom reoçar o papo, papo que não sei se vem, de Pernambuco ou Jerusalém. Sou um judeu mulato, é bom reoçar o papo, papo que não sei se vem, de Pernambuco ou Jerusalém. Ai, 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 ai Aplausos Brasileira Movimento Aplausos Mais uma Manteve Aplausos Manteve 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 Pobre Manteve Caz Vem A companheira dos zumbi dos palmares Se trouxe para não voltar à condição de escrava Mas antes disso, Caramuru naufragou No Espírito Santo, foi preso por Tupinambás E salvo pelo som do trovão Não ser forasteiro das mãos do amor Ou só seguindo ordens do rei E preenhar o máximo de nativas Ficar a bandeira, fundar salvador Uma menina da Palestina Nas ladeiras de Olinda Tirou o véu, escondia o céu E era muito linda, muito linda Uma angolana, cladiuanda Na ola de Copacabana Se encantou pelo esplendor Dançando uma ciranda Uma ciranda O carnaval é o litoral Onde o amor chegou E o estandarte desembarrou Da-danda-ra-danda-danda Da-danda-e-danda Da-danda-ra-danda-danda Da-danda-e-danda Aquela tcheca, muito sapeca Vem busca a esquerda, abriu as pernas Deu de pular pras bancárias de cá Fica perereca, bem perereca Também a turca, tava lá de burca E quis conhecer o pão de açúcar Doce afegando contra o bar de pão Foi passear na luta Morro da luta O carnaval é o litoral Onde o amor chegou E o estandarte desembarrou O carnaval é o litoral Onde o amor chegou E o estandarte desembarrou Da-danda-ra-danda-danda Da-danda-e-danda Da-danda-ra-danda-danda Da-danda-e-danda Já pra Xixena valeu a pena A opressão era tremenda Agora sei porque a CIA não aguentou a pena Deixou a cena E a CIA num outro dia Se apaixonou pela Bahia Pra Israel do leite e do mel Que lhe pertencia E derretia O carnaval é o litoral Onde o amor chegou E o estandarte desembarrou O carnaval é o litoral Onde o amor chegou E o estandarte desembarrou O carnaval é o litoral Onde o amor chegou E o estandarte desembarrou O carnaval é o litoral Onde o amor chegou E o estandarte desembarrou O arなんだsem O arρο-grindulado Maravilha O laut daama vai falar mais um pouquinho não? Oi? O laut Não vai falar mais um pouquinho? Não tinha que acatar um fluguinho, né? Não, era o mel O laut daamaão Tinha tantas perguntas Eu não usava Do jeito que o mundo anda Ele precisa de fé Ouve o grito da roubanta Da língua e do candomblé Mas o jeito que o mundo anda Ele precisa de fé Mas ouve o grito da roubanta Da que bando e do candomblé Aí nesse céu de arruanda Eu vou salvar É de mim qualquer sabão Me homenagem ao salão Ela é papá de papá De papá lá o que eu lixar Ela é papá de papá De papá lá o que eu lixar Ela é papá de papá De papá lá o que eu lixar Ela é papá de papá De papá lá o que eu lixar Ela é papá de papá De papá lá o que eu lixar E ela é babá, 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 laô E ela é uma beleza, ela faz garoto que é meu Tem a coroa de maica, mas não somos pra você Ai, din 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 din, vou sarapá, paço a fim Ai, din 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 din, vou sarapá, paço a fim La ra 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 ... Outro de Angola e al-pala-sins concurs Aborilho das crianças, quase Damião e Dom O povo de Angola e a França de Jogu Aborilho das crianças, quase Damião e Dom E para a semana vou fazer uma festança E com muitas danças para alegrar as crianças O maior show é aceito a duramim, quase Damião e Dom Crespirião e Crespirião e Crespirião E eu vou de Angola e a França de Jogu Aborilho das crianças, quase Damião e Dom E eu vou de Angola e a França de Jogu Aborilho das crianças, quase Damião e Dom E para a semana vou fazer uma festança E com muitas danças para alegrar as crianças O maior show é aceito o caminho, quase Damião e Dom Crespirião e Crespirião e Crespirião Crespirião e Crespirião e Crespirião e Crespirião pipa, 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 pipa A Alegria Vitti tem a palestra sobre o Mário Schembeck, que eu trabalhei com ele muito, muito cientista, e vai ser uma homenagem a ele, acho que é uma homenagem ao Teupe.